Os alemão de Tititi, diz que próximo é a mineira Demorou, deixa vir, que o pau quebra a noite inteira Na primeira oportunidade tu virou com o vermelho Quem pulou o muro, tu nunca foi o coelho Então sustenta o teu problema, que tu mesmo arrumou São Carlos da pesadão, quer caô, vai ter caô Empada puxando a tropa, com os buros de verdade Que fecha certo com o mano, é pela comunidade Mas deixa rolar no chão, tá que a bomba e te explode Pra que tio tá na capela, tá de calaxina e cobre A subida do brinquedo, começa a ter o pesadelo Misuno que aperta firme, o JT é a mão de dedo Porra louco, e o cuica, ó que eu vou falar pra tu Tá pelo retão do zinco, representando o cheiro Na comissão da mineira, foi ali que o pau quebrou Tá o 3C, tá o Valdívia, tá junto com o instrutor Que saudade do de ouro, deixava no tudo ou nada Queirozena é o mundo verde, e lá com GL é bala Tem o vado com o orelha, pesadão com o africano Mas tu sabe que o menosão é da constelação do mano E se o pau quebrar, quebrou, pode vim que a bala voa Avisa, avisa que vamo puxar pra coroa E se o pau quebrar, quebrou, pode vim que a bala voa Avisa, avisa que vamo puxar pra coroa Botar o fuço pro alto 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 E aí, dois pé do Dende É só couro com coça, moleque do Os alemão de Titi Diz que próximo é a mineira Demorou, deixa vir Que o pau quebra a noite em tudo Na primeira oportunidade, tu virou com o vermelho Quem pulou o muro, nunca foi o coelho Então sustenta o teu problema, que tu mesmo arrumou São Carlos tá pesadão, quer caô, vai ter caô Empada puxando a tropa, com os puros de verdade Que fecha certo com o mano, é pela comunidade Rasteja rola no chão, toca bomba e te explode Pra que tio tá na capela, tá de calaxina e cobre Na subida do brinquedo, começa teu pesadelo Mizuno que apeta firme, o JT é a mão de dedo Porra louco, e o cuica, ó que eu vou falar pra tu Tá pelo retão do zinco, representando o cheiro Na comissão da mineira, foi ali que o pau quebrou Tá o 3C, tá o Valdívia, tá junto com o instrutor Que saudade do de ouro, fechava no tudo ou nada Queirozena é o mundo verde, e lá com GL é bala Tem o fato com o orelha, pesadão com o africano Mas tu sabe que o menosão é da constelação do mano E se o pau quebrar, quebrou, pode vim que a bala vou Avisa, avisa que vamo puxar pra coroa Botar o fússil pro alto 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 E aí, dois pés do Dendê, é só coro com coça, moleque doido B enormem Botar o fússil pro alto Botar o fússil pro alto Bichto